Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vlog e pessoal hoje vamos estar aqui a falar de uma coisa que eu já há algum tempo queria trazer aqui para o canal para vocês perceberem desse lado que muitas vezes nós somos roubados e eu estou a falar da store da Playstation é assim há um jogo que eu quero comprar este mês que é o Project Cars o 3 malta eu adoro esta saga e então é assim malta o jogo vai sair no dia 28 de Agosto não falta tudo então é assim malta vamos fazer uma pré-venda do jogo e é assim antes mais eu vou mostrar aqui a Vorten a Vorten não me está a patrocinar mas se vocês me quiserem patrocinar a Vorten esteja à vontade malta é assim isto vai ser um vlog muito rápido e eu vou passar aqui a demonstrar o seguinte Project Cars 3 pré-venda vê só quanto é que vai ficar compras numa Vorta malta como vocês podem ver aqui nós temos neste momento 15% de desconto se neste momento fizermos uma pré-venda porque eu penso que a pré-venda nós pagamos 5€ e depois contabiliza depois damos o acréscimo e se tu reparares aqui malta de 69,99€ que esta é a versão standard tu pagas apenas 59,49€ que na prática malta que na prática tu é assim de 59,49€ que tu estava a fazer a conta e a Facecam estava a tapar menos 5€ que é o que tu pagas de pré-venda vais pagar 54,49€ malta isto sem falar tu vais ter a caixa vais ter o DVD físico e que se amanhã pá te cansares do jogo de fartares do jogo poderás vender esse jogo e ganhar dinheiro com ele então agora vamos à Playstation 4 e já concluímos o raciocínio ok? ok malta a Project Cars 3 pelo visto ainda não aparece na Store da Playstation que é uma coisa que é impressionante demais malta uma coisa certa para finalizarmos este blog este jogo vai estar em pré-venda aqui na Playstation 4 como todos os outros tiveram não é? por 69,90€ prestem aqui atenção uma coisa tu vais fazer uma pré-venda que tu vais pagar na totalidade logo que fizeres a pré-venda isto provavelmente está aqui alguma coisa a acontecer mas provavelmente brevemente vai aparecer Project Cars 3 aqui na loja da Playstation o que é que vai acontecer tu vais fazer a pré-venda pagas os 69,90€ logo assim de cabeça logo que pagas e depois vais ter a possibilidade de fazer o download do jogo e ok agora pergunta para finalizarmos este vlog o que é que vale a pena neste momento e malta estamos a falar da Vorten mais uma vez volto a dizer a Vorten não nos patrocina mas Vorten estou aqui contigo se quiseres podes ajudar mas fica aqui bem claro uma coisa malta comprar jogos na loja da console da Playstation 4 pré-vendas não compensa malta porque assim como vocês podem ver Project Cars 3 e é assim malta não é só Project Cars existe sempre sempre que a Vorten coloca jogos que estão a sair sempre a pré-venda tem 100.15€ e malta acreditem uma coisa é é um valor que vale a pena então quando nós chegarmos à Playstation 5 os jogos não vão ser mais caros esta filosofia que a Vorten pratica acho que é uma boa filosofia tu tens a possibilidade de comprar o jogo ali logo novo pagas 5€ que acaba por ser um sinal que tu estás a dar e no final pagas o restante mas tomando as contas tu poupas praticamente quase 10€ espero que tu tenhas gostado deixa ai nos comentários o que tu achas disto e acredita em malta não compensa comprar jogos de pré-venda na Playstation 4 ok? um abraço partem-se bem tchau